Alô amigos seguidores do canal Só Top Acordeões Apresento pra vocês mais uma vez uma relíquia pessoal Pra quem quer jogar na nossa ação entre amigos, nossa rifinha O acordeon da marca Universal Modelo estudantino, tá impecável Tem o estojo original, tá? E tem nota de compra original dessa sanfona do único dono que comprou ela A pessoa quando tirou ela na loja tem a nota fiscal Lá em Caxias do Sul Ele tirou, se não me engano, 20 de setembro de 60 e alguma coisa Ela é dos anos 60, tá? Tem a notinha original E ela não está à venda Ela está na nossa rifa que vai ser 100 números a 45 reais cada número Sente o som dessa bonitinha aqui, ó E aí Amém. 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 Então pessoal, esse acordeon está na nossa rifa aí, tá? A 47ª rifa da Sotope Acordeons, o acordeon de marca Universal, tá? Olha que detalhes interessantes, ó. Está tudo funcionandinho, os registros, os, como é que se diz, os abafadores dela, tá? Veja aí, ó. 100%, ó. Tá vendo? Registro passando também. Uma relíquia, viu pessoal? Universal, modelo estudantino. Bom, outra coisa interessante que ela tem também, pessoal, é a questão da... O celulóide dela está muito bonito, tá? O celulóide dela está muito bonito mesmo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no meu cabelo, meu Deus. O jeito que eu levantei, nem os cabelos, hoje eu penteei. Ha, ha, ha. Ó. Que lindeza, gente. No Foles, ó. Nunca foi furado para tocar baile, não teve furo de baile, ó. Ah, os fechinhos aqui novinhos. A única coisa que a gente trocou, né? As alças também, ó. Bem bonita. Aqui ela tem um selo ainda de Universal. Está meio rasurado, mas tem, ó. Universal, rua não sei o que lá de setembro, 3053 Caxias do Sul. Um acordeão feito no Rio Grande do Sul, tá? Para quem não sabe, o Universal é feito no Rio Grande do Sul. Lá em Caxias do Sul. A toda esquina também era feita no Rio Grande do Sul, nem a Universal também, tá? Outra coisa interessante que ela tem também é o estojo dela. Estou com pouco espaço para gravar aqui, mas, ó, ela tem o estojo dela. Original, tá? Então, você que negociar com a gente aí e comprar o seu número, você vai concorrer a essa lindeza. Outra sanfona que nós soltamos antes, que vem que dia que eu soltei, pessoal. Eu soltei sábado e já fechou, tá? Muito rápido. Valor baratinho, né? Quando é valor baratinho assim, vai bem rapidinho. Olha aí, ó. Que originalzinha, gente, olha. Que lindeza. Essa aqui é a parte da tampa dela. Olha que interessante que é essa Universal, que ela vem ter a chavinha. Caso escape uma tecla aqui, você precise colocar a tecla no lugar, ela tem a chave original dela. Ó, madeiramento. Então, tudo original a gaitinha. Não tem cupim. Tudo certinho. Revisada, tá pronta. Tá 100% a gaitinha. R$45,00, tá? Pela Loteria Federal. Vai a notinha de compra dela original. A nota, lembrando que a nota dela que tem, pessoal, não é nota minha, tá? Ela é a nota de quando a pessoa comprou. O que prova que e tal, etc e tal, tá? Não é uma nota minha, é uma nota de quem comprou a sanfona. Tá bom? Quando compraram ela lá na fábrica, o cara tem. Quer dizer que ele era o único dono, tá? Pra ele ter aquilo ali, né? Tá bom? E o interessante desse acordeon também, uma outra particularidade dela aqui que eu vou comentar com vocês. Se você pegar um saco de arroz e essa sanfona, eu acho que o saco de arroz é mais pesado que ela. Eu nunca vi uma sanfona tão leve na minha vida. Nunca vi uma sanfona tão leve na minha vida. Ó. Ó. Pode brincar, jogar pra cima, ó. Ó. Nunca vi uma 80 abaixo leve desse jeito, nunca vi. Ela dá metade do peso de uma sanfona Todesquina Super 5. É a metade do peso. Eu acredito em entre 4 a 5 quilos, pra não exagerar. Eu ainda acredito que eu não pesei, mas deva dar uns 4 quilos. Nunca vi uma maneira. E gritona, tá? Tem som forte. Bonitinha. Boa, firme de fole. Macia, pra tocar o teclado dela aqui, ó. Boa, firme de fole. Boa, firme de fole. Tá aí meu amigo Você que quiser negociar Toquei com o abafador fechado Então quem comprar um número E for sorteado Parabéns para você Porque você vai levar um dos melhores acordeons Que eu já toquei da marca Universal E Relíquia Tá bom companheiro Um abraço para você, Deus abençoe Muito obrigado, fica com Deus, tchau tchau Tamo junto Segue a gente aí, compartilha Deixe seu like, comenta o que você achou Um abraço para você, pessoal da Rifa Muito obrigado pela força Sabe que a nossa Rifa é feita honestamente Sorteia pela Loteria Federal Não tem como escolher Não tem como saber quem vai ganhar É pela Loteria Federal Para entrar em contato Para você comprar um número Você tem primeiramente que me chamar no WhatsApp Pegar meu telefone Me chamar no WhatsApp Aí pega o número do Pix Ou o número do cartão para você fazer o depósito Aí você paga Manda o comprovante Aí você entra num grupo Nesse grupo tem só pessoas que jogam Nesse grupo E tem uma lista de números Que tem o nome Na frente de cada número que escolheu E essa lista vai se atualizando Então é tudo na maior transparência possível Para te dar a maior segurança do mundo Tá bom? Fica com Deus aí Tchau, tchau